E aí galera, belezinha? Aqui é o Tutoriais do Dorize. Então hoje eu vou ensinar como ligar o Firewall ou desligar ele, ativar ou desativar. Então bora lá. No Windows 10 ou outro Windows é a mesma coisa. Não no iniciar, mas entra no painel de controle. É direito no mouse, painel de controle. Beleza? Aqui é todos os Windows é igual. Tá. Clica em Sistemas de Segurança. Vai Firewall, Firewall do Windows. Agora vem aqui, ativar ou desativar o Firewall. Seleciona desativar, desativar. Deixa uma mensagem aqui no Windows. Agora para ativar é a mesma coisa. Clica aqui, ativar, ativar e dá um OK. Pronto, tá ativado de volta. Então é isso aí. Vejo muita gente que tem dificuldade. Daí eu trago aqui para ajudar, né galera? É coisa fácil, mas tem pessoas novas que não sabem. Então deixa aquele gostei, favorito, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.